É bem provável que você já tenha ouvido falar do luva de pedreiro. Receba! O cara da luva de pedreiro é o melhor de todos! Obrigado, meu Deus! Irã Ferreira está fazendo sucesso com vídeos amadores de futebol e soma mais de 11 milhões de seguidores somente no Instagram. Mas o que toda essa fama tem lhe proporcionado? Ele já está rico? Assista esse vídeo até o fim, que vou te contar tudo o que está acontecendo na vida desse fenômeno da internet. Mas antes de tudo, já deixa o gostei nesse vídeo, comente a hashtag luva de pedreiro, que vou responder e deixar um coraçãozinho no seu comentário. Nada mais justo do que começarmos por sua história. Seu nome é Irã Santana Alves, mais conhecido como luva de pedreiro. Tem 20 anos de idade. Nasceu no pequeno povoado com 180 habitantes no interior da Bahia. Irã começou a trabalhar aos 7 anos na roça, cultivando a terra e tratando de animais. Devido a isso, nunca teve tempo para estudar. Sua mãe é dona de casa. O pai também trabalha na roça há muito tempo. Sem muitas opções, a família acostumou a viver na pobreza, se virando como pode. A falta de comida era normal na casa de Irã. Quando a fome apertava, o menino matava com mangas que crescem com abundância nas árvores do quente interior baiano. Carreira Irã começou a gravar vídeos depois que ganhou um celular de sua mãe. No entanto, a fama não veio rápido. Primeiro, Irã se tornou meme e motivo de deboche para muitas pessoas. Segundo ele, os seguidores criticavam suas roupas e o campo de futebol de terra batida, cheio de mato. A ideia de usar luva foi inspirada pelos jogadores que via na televisão, que usam luvas para combater o frio do futebol europeu. Sem dinheiro para comprar luvas esportivas, comprou um par de luvas usadas por pedreiros em uma loja de materiais para construção. A partir daí, passou a se chamar de Luva de Pedreiro. Em seguida, nasceram seus bordões e chamou a atenção de jogadores do mundo todo, como Neymar, Marcelo e Gabigol, além do filho de Cristiano Ronaldo. Chamou a atenção até do próprio Instagram, que pela primeira vez passou a seguir um influenciador do país, mansão. A casa de Irã não é nada parecida com as mansões das celebridades que você está acostumado a ver nos nossos vídeos. Através de suas publicações, podemos ver uma casa muito simples, que parece estar passando por reformas. O imóvel conta com dois quartos, banheiro, cozinha e uma sala com um rack onde fica a televisão antiga da família. No fundo da casa, é possível ver uma varanda com uma lavanderia. O cara tá luva de pedreiro, é o melhor de todos. Para o jovem de 20 anos, os maiores luxos de sua vida foi quando comeu pizza e batata frita pela primeira vez, ou quando saiu pela primeira vez do povoado que nasceu. Irã também usufruiu de sua primeira viagem de avião que aconteceu no dia que foi convidado para conhecer o Vasco da Gama, clube que torce. Ah, lembra da TV antiga? Agora deu lugar para uma mais moderna de 60 polegadas. Assim, realizando o sonho de sua mãe. Publicidades. Com mais de 11 milhões de seguidores somente no Instagram, com certeza Irã tem chamado a atenção de grandes marcas. E sua primeira parceria foi fechada com a Prime Video, empresa do bilionário Jeff Bezos, dono da Amazon. Com certeza, o jovem irá faturar uma boa grana com esse comercial. Além disso, o luva de pedreiro está lançando a sua própria marca de roupas, chamada LP. Sonhos. Irã contou que pagou 2 reais por suas luvas e que elas lhe deram força para criar seus vídeos. Seu maior sonho é levar benefícios para o seu povoado no interior da Bahia. Disse que é muito grato a Deus e que meses atrás era um nada, ninguém ligava para ele e que cansou de chorar. O luva de pedreiro tem viajado pelo Brasil e participado de programas de televisão como O Domingão do Hulk, Encontro com Fátima Bernardes, além de ter conhecido pessoalmente Ronaldinho Gaúcho, Neymar e Carlinhos Maia. Os frutos já estão sendo colhidos. Em um vídeo gravado de sua casa, ele convidando Neymar para comer um mocotó. Pudemos ver que a casa já teve uma pequena mudança, além da fartura de comida, que até um dia desses era escassa em sua casa. O que nós desejamos é mais e mais sucessos para esse jovem, que não tinha motivos para sonhar e acreditar em seus sonhos, mas acreditou e esse com certeza é o início de uma grande carreira pela frente. Já deixa aqui nos comentários o que você achou dessa incrível história. Nossos últimos vídeos estão aparecendo em sua tela. Te aguardo no próximo vídeo. Graças a Deus, o Luva de Pedreira é o melhor do mundo. Valeu!